Olá pessoal, eu sou a Cíntia, vivo na Polônia já há quase 5 anos. Hoje tem um vídeo um pouquinho diferente. Nesse vídeo não vou falar exatamente do resumo de como é a Polônia ou quais são as cidades e tudo mais detalhado do jeito que eu falo nos outros vídeos. Nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque hoje trouxe um vídeo que eu vi no TikTok. De acordo com ele, era um vídeo, uma espécie de... Como é que eles chamam? Como é que eles chamam? Como, como, como? E aí eles chamam isso de humor negro, mas não sei se pra eles teve muita, muita graça. Então eu vou colocar aqui o vídeo, mas eu tenho que ver também no telefone o que é que tá escrito e poder traduzir pra vocês. Ok, eu vou colocar aqui o vídeo, um momentito, que daqui a pouco irão ver os detalhes desse magnífico dançarino. Só prestar atenção desse lado que vão ver. Ele diz assim no vídeo. Vocês sabem por que que na África não tem farmácias? Depois ele coloca a pergunta, por que? Reticências, tipo, vai falar uma coisa já bem inteligente. Porque não se pode tomar remédios com estômago vazio. Ou seja, tá no chamado de fobato. Agora, ele já na legenda dele, do vídeo, escreveu que, olha, pessoas sem senso de humor, por favor, distância. Agora vamos já ver os comentários dos irmãos. Primeiro postou. Ele escreveu assim, ou seja, fora disso, fora do estômago vazio, né? Eles não têm com o que tomar. Ou seja, não temos nem água. Nem água temos pra tomar remédio. Mas... Ok. Assim, é assim, pessoal. Eu tô aqui com as minhas três amigas, né? Com a produção. Elas estão aqui, estão ouvindo os comentários. Então, elas estão aqui, aí atrás da câmera. Porque, sinceramente, não tem mais por que ficar zangada com essas coisas. Porque isso, não sei se isso aqui vamos chamar de que ser ignorância, ser burrice. Mas pra mim mesmo, isso é burrice. Agora. Pra quem acha que é ignorância, tudo bem. Mas pra mim é burrice. Pra mim, ignorância e burrice. E aí, tu faz coisas. Outro comentário. Ele escreveu o quê? Não podem porque não tem água. Ou seja, ele afirmou mesmo que não temos água. Não sei. Não sei. Vamos ver essa aqui. Nê castilek e xepopim. Essa aqui também não entendeu nada do que estavam a falar. Só comento à toa. Uma pessoa que estudou aqui disse. Ou seja, eles têm água e mais do que você pensa. Investigou lá um pouco. Sabe lá um pouquinho? Ah, e tem uma aqui que escreveu. Isso aqui não é engraçado. Lá estão em uma situação. Estão em uma situação trágica. Ai, vamos. Uma aqui que escreveu. Isso é muito triste. Eu gosto dos teus filmes aqui no Tik Tok. Mas isso agora é muito pesado. Uma escreveu. Eu respeito brincadeiras racistas. Eita, tem uma que escreveu. Mas não se pode comprar sem receita. Alguns podem. Mas primeiro tem que ter remédios. Eles escreveu. Os ignorantes. Eles escreveu que alguns remédios se podem comprar sem receita. Mas primeiro tem que ter remédio. Está fudido. Nê manhã, não é só rovade. Tipo, não tem no que ficar doente. Nem é assim que se traduz essa parte. Não devemos rir dessa situação. Eles não têm o que comer. Não tem nem ele. Não tem nem ele. Esse é um chão. Triste. Um aqui. Falou. Comprar ver os meus rumores. Genki. Ou seja, ele fez mesmo dia com esse coisa. E é? É uma desgraça. Desgraçado. Não se nem é engraçado. Não é? É um chão. É um chão. É um chão. É um chão. O título do filme é o humor negro. Não sei. É uma frase racista. Eles dizem humor negro para aqueles humor... Meio que pesado mesmo. Quando você se calhar debocha de... E é algo que você não deveria mesmo debochar. Mas por que esse humor negro só se direciona para pessoas pretas? Não só. Não, não. Não é só para pessoas pretas. É realmente de coisas pensadas. O que você vai falar é vai zombar de alguém que é deficiente. Está bem? Não. É um humor negro. Sim, porque é praticamente uma coisa que você não deveria falar. Não é? E há pessoas que falam de estúbios, o nome daquilo e não sei o que. Essas coisas assim. Eu sei sempre que o Fábio é a solução com a cultura mais teó. Eu gostava muito com ele. E isso não é uma brincadeira. Porque é um vício que ele tinha. Porque eles só zombavam. E os turistas chamam-se de humor negro. Ok. Bebendo e aprendendo. Eu não acho que o vídeo desse moço é um humor negro negro. Ele nem sequer sabe alguma coisa que nem verdade é. Depois de uma pessoa que tem vários seguidores, você deveria dar mais exemplos. Você deveria investigar mais até antes de postar uma sequência intensa. Ah, uma que escreveu. Existe, existe alguma coisa, ou alguma cidade em África. Mas isso aqui, eu não sei se ela tentou mesmo. Ela tentou, tipo, ela pensou bem, mas escreveu mal. Ela escreveu. Ela escreveu. Existe, ainda por cima, tipo, existe Taquetsós. Existe uma cidade em África. E lá tem comida. E se vocês pensam que em África não tem comida, então vocês estão enganados. Ou seja, ela quis dizer que não é toda a África que passa fome. Mas em uma cidade. E comem. E comem. Porque primeiro ela tem que saber que África não é país. Eu como assim uma cidade. Porra, né. Porque mesmo que é país, que África é país. Mas eu estou a sentir que ela tentou pensar bem. Não sei se vocês estão tentando sim. Ela quis defender que não é geral esse problema. Vamos ver outra aqui. Te risa. Essa aqui, essa aqui. Vocês sabem por que é que em África se divertem muito? Porque a mãe não lhe chama. Porque a mãe não lhe chama para o almoço. Ou seja, você pode brincar com ele mesmo. Então a mãe não vai te chamar porque não tem comida no almoço. Olha, passar o dia todo a brincar para a rua. Tem comem a mãe que fica a fome. Porque também não tem dificuldade de comer. O que você está fazendo? Ah, é. Essa aqui com o eu. Essa aqui com o eu. Essa aqui disse. Que triste. Um homem formado, um homem grande, desce. Uma pessoa dorósui. Fala coisas assim, tristes. E ainda que? Ah, não, não. Ah, fala coisas tristes. É, não para conseguir traduzir isso, Jesus? Me ajudem aí. Aí está escrito. Stop xicre. Dourou o seu chuveque. E tá que se moteljar dentro de coveada. Quer dizer que é mesmo? É triste saber. Uma pessoa adulta faz uma brincadeira como esta. Olha, é isso. É triste saber que uma pessoa adulta faz uma brincadeira como esta. Não fui eu que falei, mas pronto. E aí, assim, eu não estava conseguindo traduzir essa frase. Alguma aqui meteu. Tem razão, tua mãe estudou também. Tua mãe sabe que isso aqui mesmo não é brincadeira. Outra que escreveu. Tudo que escrevem sobre a África são mentiras. Eles até têm engute. Eu pensei que ele estava aí bem. Ou seja, o que tem engute não pode passar fome. Mas eles se referem a África com 54 países. Eles falam que tem África tipo eu um só. Eu fui lá. Não tivesse a falar mesmo do único país. Uma única cidade mesmo. Ah, uma aqui escreveu. Swaptech de África. Você viu a Vichau. Ou seja, tem farmácias na África. Ah, fui e vi. Mas foi tem aonde? Em qual país que você foi? Que você falou que tem lá. Até que é qual? Que você falou que tem farmácia. Esse também é o problema que eles têm. Nunca falam. Quando é esses países assim, África Negra, né? Como dizem. Nunca falam ou fui em Angola, ou fui em Moçambique. Eu fui em Moçambique. Eu vou falar que eu fui em África. Mas se eu fui em Egito, eu vou falar que eu fui em Egito. Sim, Egito é África. Não vai falar que eu fui em África. Eu vou falar que eu fui em Egito. Eu fui em Moçambique. É, como está mais próximo da Europa. Ok. Mas quando você vai falar com a família, que aí está por perto, vai falar que eu fui em África. Uma que escreveu. Isso não é engraçado. As pessoas, lá morrem de fome. E o que eu fui em Angola? Agora, não entendi. Ela escreveu. Conhece Smechnia? Luz um herói em um sugoado. E o que eu fui em Rússnir Rlep? Tu entendi também. Porque ela escreveu em diferentes pais. Rlep não é bom. Rlep. É bom, Rlep. Rússnir, não é diferente. E aí ela escreveu. Luz um herói em um sugoado. E o que eu fui em Rússnir Rlep? Não entendi se ela... Tipo, mas eu passei na frase dela que ela está triste, né? Depois escreveu. Choque. São perco de granite. Irra. É. Ou seja, tem limite. Para fazer essa brincadeira, ela está em choque. Não é bom. Chocada. E aí, tem coisa. Depois ela escreveu. E você não é engraçado. Você não tem esse dom para ser engraçado. E aí, escreveu isso. Nem pochada de pisado. É, né? Se não fosse só essa ilúcia, o meranho e o segodo. Tipo, as pessoas morrem de fome. O comentário dela estava bom. E ia ser também uma pessoa que estudou bué. Mas agora, depois dessa aí, no final até endereitou a frase dela. É, uma aqui falou do Egito, Ivandra. Falou assim. África toni é bieda. Mas pelo menos considerou o Egito como áfrica. Ela falou, África toni é bieda. Ou seja, a África não é pobre. O Egito é mais rico do que nós. Essa pelo menos talvez foi no Egito. Vamos ver se aqui tem mais alguma coisa engraçada. Mas alguma pessoa que estudou nada. Uma pessoa que estudou disso. Dizem que... Tipo, mesmo se eu quisesse... Isso não é engraçado pra mim. Talvez eu não tenha o humor negro, né? Tá bom. Isso aqui também estudou. Minha casa de mojo é minha, tia, tia, tia. Amixê Tonia Podoba. Sim. Estou Tonia Millie. Nem todo mundo pode ver que comer ou tem comida. Isso não é bom. Não é algo bom. Não gostar disso. Então essa é a mesma pessoa que estudou. Essa é a mesma pessoa que estudou. Sabe que até no país dela também tem pessoa mesmo que passa da minha dificuldade. Porque isso existe em todo mundo. Isso é isso. Não é só em África. Lembrando que não é país. Então, Madi aqui. Vocês sabem que na África tem coisa, tem farmácias. No geral, eu não entendo essa brincadeira. Não, sim. Eu vou te dar a roupa, entendeu? Respira. Não tem as palavras, só vou sofrer aquilo. Tá fundo. Uma escreveu aqui. Duby Alexia Polsky. Porra. Essas são tristes, não? Essa aqui não entendeu o que ele escreveu. Ele escreveu assim. Sim. E é como se estivesse no lugar deles. Você tem que pensar como se estivesse no lugar deles. Mas agora a frase toda, fica como em português. Não deverias falar assim deles. Imagina que vocês estivessem no lugar deles. Ops. Se vocês estivessem no lugar deles. Tá bom. Essa aqui também é a última imagem que tem aqui. Dá para ver aqui todos os que, mas não dá para comentar todos. Porque a maioria deles são mesmo comentários bem burros. Mas alguns são, tipo, viram, mas não viram. Comentaram uma coisa assim, não foi nada a ver. Tipo, nada de acordo com a publicação que foi feita. Então, comentaram só para deixar a marca que comentaram. Mas não meteram nada relevante e não falaram nada sobre a publicação. Não corrigiram. Não concordaram. Não discordaram. Só mesmo aquelas pessoas neutras. Só para vocês verem que, infelizmente, a maioria dos polacos ou poloneses, não sei como vocês chamam, eles, praticamente, na televisão deles, passa só essa parte assim. E não falam qual país da África está se referindo a tal publicação, a tal reportagem. Eles só passam, só vêm mesmo a África. Então, eles pensam, nós já temos isso em mente. Mas isso já não deveria ser admissível. Já que tem internet aqui, internet todos os dias. Então, não tem essa de, porque, que? Não é tal dia. Que saldo acabou. Tem, enfim, em casa, a maioria. Nas casas de estudantes, então, internet nem falha. Então, acho que deveriam tirar mesmo só um tempinho, só para pesquisar mesmo. Ou escrever sem mesmo, só assinar juntos. Como é o país África? Depois já vi a correção. País não, continente. Eu acho que a Google ia lhes falar mesmo isso. Continente. Isso eles deveriam saber. Então, eles, no geral, eles se referem à África como um país. Se referem à África a um sítio cheio de miséria que nem farmácia tem. Mas vê mesmo se isso tem lógica. Nem farmácia tem. Tem vezes até que te perguntam. Como é que você veio aqui? Tipo, como assim, como é que eu vim aqui? Isso mesmo é pergunta uma pessoa universitária. Que te pergunta isso, universitária. Você lhe fala, eu vim, vim a nadar. Eu, eu nado, ué. Sou mesmo o que? Campinhão. Foi a pomba que nos fazia até aqui. Nós não temos muita internet, tudo bem. Estão nos falando, temos comida, tudo bem. Estão nos falando, temos água, tudo bem. Agora também nos falar que África é país, também agora está pesado. Podemos ser fogados, mas nós sabemos investigar. Então é isso. Eu, pelo menos nos meus irmãos, quando lhes, quando eu conto aqui, às vezes me perguntam essas coisas assim, Angola tem cá um azul, ok? Eles pensam que eu vá brincar. Então eu coloquei só algumas coisas assim no geral. Esse foi um comentário que nos apareceu só assim na madrugada, num TikTok que estávamos a ver. E aí então decidi fazer um vídeo só para ver os comentários que eles colocaram sobre a África no geral. Vamos terminar o vídeo aqui. Ah, então foi isso. Estou cansada de falar. Então foi isso. Não sei se vou fazer qual vídeo em português da próxima vez. Vou pensar um pouquinho. E depois nos vemos no próximo vídeo. Tchau.